Fala aí pessoal, no vídeo de hoje, meus amigos, no vídeo de hoje veremos o serviço que foi realizado no baixo Rickenbacker, isso mesmo, não é Rickenbacker, é Rickenbacker, embora a gente às vezes acabe pronunciando Rickenbacker, mas até onde eu me informei o correto é Rickenbacker. Esse vídeo é muito especial por diversos motivos, o primeiro motivo é que é a primeira vez que aparece esse tipo de instrumento aqui no nosso canal e a gente vai fazer um setup nele, vamos desmontá-lo, enfim a gente vai conversar bastante ao longo do vídeo. Um dos motivos também especial, esse instrumento ele tem uma grande história, muito provavelmente os senhores já devem ter visto esse instrumento rodando por aí e sem dar muitas voltas eu vou direto ao assunto, esse instrumento ele pertenceu ao grande músico nacional, Rodrigo Santos, sim, eu sei que vocês conhecem, Rodrigo Santos grande baixista do Barão Vermelho. Eu dei uma garimpada na internet e encontrei algumas fotos então estou mostrando para vocês aí, algumas fotos que eu encontrei no Google do Rodrigo usando o próprio instrumento e eu sei que você está se perguntando, pô Alexandre, como que esse instrumento foi parar aí na sua mão? Esse instrumento ele foi adquirido recentemente pelo Vitor, que é um cliente de longa data aqui da minha oficina e ele comprou esse instrumento diretamente do próprio Rodrigo Santos. Isso acaba fazendo com que esse instrumento tenha um valor ainda mais especial e me deixando muito mais feliz ainda em realizar esse serviço. Sem delongas, vamos começar a desmontar o instrumento e a gente vai conversar um pouquinho sobre todo o serviço que vai ser feito, mas vamos começar falando sobre essa desmontagem. Como vocês podem ver, a parte elétrica dele estava um pouco simplificada, ela já havia sido modificada a fim de ficar um pouco mais simples. Era apenas um potenciômetro de volume que estava funcionando e havia um push-pull. Esse push-pull fazia com que o sinal do captador passasse direto para o jack. Então em algum momento ele acionava o push-pull, o potenciômetro de volume, ele ficava meio que inutilizado. A sonoridade passava direto para o jack, do captador ao jack. Não me perguntem o motivo disso, por que foi feito, para que foi feito, acredito que tenha alguma razão específica para o antigo dono, no caso o próprio Rodrigo Santos. Mas a proposta desse instrumento ter passado aqui, o que o Vitor me pediu, foi que deixasse o instrumento o mais próximo do original possível. Antes de mais nada, como eu sei que futuramente a gente vai precisar fazer a regulagem do tensor, eu vou aproveitar para fazer uma lubrificação nessas porquinhas do tensor, utilizando um pouquinho, mas um pouquinho mesmo de graxa branca. Já deixo aqui o alerta, não utilizem óleo no tensor, muito menos óleos do tipo WD-40, óleo desengripante, até porque esse óleo, além de penetrar no tensor, ele vai penetrar na madeira, na colagem do braço com a escala. Então muito provavelmente vai aparecer manchas na parte traseira do instrumento, ou até mesmo poluir a colagem e fazer com que essa escala venha a descolar no futuro. E sim, senhores, eu estou fazendo a blindagem nesse instrumento. Eu postei uma foto dele assim que eu desmontei e comecei o processo de blindagem, eu fiz uma postagem no Instagram, e se você não me segue no Instagram, tá dando mole. Estou deixando o link aqui embaixo, me segue lá também, que lá eu acabo postando alguns vídeos, algumas fotos, algumas coisas com muito mais frequência do que aqui no YouTube. Algumas pessoas comentaram, pô Alexandre, mas pra que você vai blindar esse baixo? Inclusive eu li comentários do tipo, pô é um crime blindar um baixo desse. E isso acabou gerando uma certa polêmica, algumas pessoas mais próximas me mandaram mensagem, outras me mandaram alguns inbox lá no próprio Instagram, perguntando, afinal, Alexandre, um instrumento desse, como por exemplo, um baixo caro, como o Rickenbacker, uma Gibson, uma Fender, afinal, pode blindar ou não pode? E a resposta é muito simples, gente. Eu normalmente pergunto ao cliente, dono do instrumento. Se ele fala, Alexandre, eu quero que blinde, eu faço a blindagem. Se ele fala, não quero que blinde, eu quero o instrumento original, como saiu da fábrica, eu não faço a blindagem. É muito simples. E aí, algumas pessoas comentaram em cima, dessa resposta, né? Pô, mas e os puristas da internet que dizem que não pode blindar? Aí complica, né, gente? Cada um tem uma opinião. No meu caso aqui, que estou executando o serviço, só existe uma opinião que importa, a do dono do instrumento. Se amanhã ou depois aparecer um outro Rickenbacker ou instrumento de tão alto valor quanto esse e o cliente peça pra não blindar, obviamente eu não blindarei. É simples assim, não existe polêmica nenhuma. Pô, Alexandre, mas e as pessoas que vão falar, não vão falar? Enfim, elas vão continuar falando ou não vão continuar falando. E isso, pro nosso dia a dia aqui, não muda muita coisa. O importante, mais uma vez, é a opinião do dono do instrumento, ok? Dito isso, seguimos o nosso trabalho. Vou começar a fazer esse processo de desmontagem. Como vocês podem ver, o instrumento não tinha nenhum tipo de blindagem. Algumas partes da elétrica já tinham sido trocadas, como esse potenciômetro push-pull que estava no volume, que era como se fosse um potenciômetro master. Ele tinha um volume master para o volume e quando acionado, o sinal passava como se fosse um bypass do próprio potenciômetro, ou seja, o sinal saía sem estar ligado em paralelo com o potenciômetro. Iniciei o processo de blindagem e quando eu fui conferir os potenciômetros, eu percebi que os valores dos potenciômetros estavam bem alterados, bem diferentes. Sendo assim, eu recomendei ao Vitor que a gente fizesse a troca, a substituição dos quatro potenciômetros. Tomando como base o próprio diagrama, a gente comprou quatro potenciômetros da marca CTS, e aí fica um parêntese aqui para vocês. Meus amigos, que potenciômetrozinho caro esse? Para que vocês possam ter uma noção, nesses quatro potenciômetros com o frete, na verdade o frete foi grátis, a gente pagou R$300, exatamente. Quatro potenciômetros custaram R$300 no mercado livre. Até porque aqui nas lojas do Rio, nas lojas físicas, a gente não encontrou. A gente estava até encontrando potenciômetros de marca inferiores, potenciômetros R$15, R$20. Pô, Alexandre, mas por que ele não colocou esses mais baratinhos? Não ia funcionar? Ia sim, ia funcionar perfeitamente. Só aquilo, gente, esse tipo de instrumento, se vocês procurarem no site de busca aí, nos sites de venda de instrumento, você vai encontrar esse baixo sendo vendido algo em torno ali de R$12, R$13, vamos tomar como base algo entre R$11 a R$15 mil, é o preço de venda desse tipo de instrumento usado. Dá para a gente botar um potenciômetro de R$15? Dá. Mas será que convém? Aí sim cabe aquela pergunta, compensa colocar um potenciômetro de R$15, de R$20 num instrumento que custa R$15 mil, R$11 mil? Na minha concepção, não convém. Então a gente optou por colocar sim um material de extrema qualidade, um instrumento que agrega sim também valor ao instrumento, ao resultado final do mesmo. E sem contar que o próprio material desse tipo de potenciômetro é feito para durar uma vida. Como vocês podem ver, todas as cavidades blindadas, todas as cavidades aterradas, todos os aterramentos ligados ao neutro do instrumento, inclusive a cavidade que fica embaixo da ponte. Todos os parafusos foram substituídos por parafusos de inox, para evitar que venham a enferrujar no futuro. Como vocês podem observar também, o número de série desse instrumento que é anotado, a caneta, ali na cavidade onde fica a parte elétrica, eu mantive, eu não blindei aquela parte justamente para manter o serial do próprio instrumento. Importante ao fazer esse tipo de serviço, utilizar sempre as ferramentas adequadas, ferro de solda bom, que esteja funcionando perfeitamente, a ponta do ferro de solda sempre limpa, para a gente conseguir uma solda limpa, brilhante, como tem que ser. É isso aí meus amigos, agora é hora de montar o instrumento, dar um trato nos trastes e fazer aquela boa e velha regulagem. Meus amigos, então, depois de alguns dias de trabalho, alguns dias aguardando as peças chegarem, os potenciômetros chegarem, tudo pronto, tudo montado e eu vou fazer um vídeo diferente para vocês aqui, um desfecho um pouquinho diferente, mostrando o instrumento pronto na bancada ainda, porque ainda há alguns assuntos para a gente conversar sobre ele aqui na bancada. Vamos lá. Alguns detalhes interessantes desse instrumento aqui é que ele tem uma espécie de um abafadorzinho, na verdade ele estava sem e o Vitor pediu para que eu reinstalasse. Ele é uma plaquinha de metal, é controlada por esses dois parafusinhos, conforme você vai girando, essa chapinha de metal sobe e ela tem uma borrachinha, ela estava faltando essa borracha. Ele conseguiu comprar esse kit, né, esse kit desse elevador que faz essa chapinha subir e descer, mas estava sem a borracha. Uma alternativa encontrada para poder substituir essa borracha foi esse material aqui que eu encontrei sendo vendido no Mercado Livre. Comprei um rolo aí, acho que tem, sei lá, 5 metros, 10 metros. É uma borracha que é como se fosse um EVA. Ela é bem molinha e ela tem uma fita autocolante. Eu cortei certinho aqui e colei aqui. A única função dessa borrachinha é funcionar como uma espécie de abafador. Conforme você vai apertando esses parafusos, essa borracha encosta na corda e faz com que a corda vibre um pouquinho menos, dando um timbre quase parecido com um timbre de um double bass, aquele de baixo acústico vertical. Algo parecido. Eu acredito também que pode ser utilizado caso você esteja tocando com uma distorção pesada e para as cordas não ficarem vibrando, você dá essa abafada aqui. Enfim, há diversas formas de utilizar esse abafador. Isso aqui é a curiosidade 1. A curiosidade 2, provavelmente vocês estão se perguntando, é a respeito do tensor. Um braço fininho desse aqui, né? E ele tem dois tensores. É bem interessante mesmo. Só que isso aqui, se você não souber mexer com esse tensor, isso aqui pode virar um grande problema. Se você apertar mais um tensor do que o outro, o que vai acontecer? O braço vai começar a torcer. Exatamente. Então, antes de fazer, quando eu faço regulagens nesse tipo de instrumento, a primeira coisa que eu faço, eu afrouxo completamente os dois tensores, começo a esticar até perceber que eles começaram a agir, e a partir daí eu começo a... Sempre que eu aperto um, eu aperto o outro na mesma proporção e vice-versa. Quando precisa folgar, a mesma coisa, tá? Vale ressaltar, isso aí salta aos nossos olhos, né? Que é um instrumento muito lindo, um instrumento muito bonito. E ainda mais com a história que esse instrumento tem. O instrumento desse aqui já deve ter rodado muito. Já deve ter trazido muitas alegrias aí, tanto para quem o tocou, quanto para quem o ouviu suar. E assim, eu espero que ele continue. Um outro detalhe aqui, vocês devem ter percebido quando o baixo estava aberto, o número de série dele, ele é anotado a caneta aqui dentro, nessa parte, e também aqui na plaquinha. Olha que curioso, aqui ainda está faltando os dois parafusos, porque ainda estou finalizando alguns ajustes pequenos aqui. Então, por isso que eu só botei dois parafusos, tá? Aqui a gente tem o número de série dele gravado na plaquinha do Jack, e também escrito à mão aqui dentro, nessa parte interna. Meus amigos, uma outra característica desse baixo, é que ele nos permite fazer uma ligação em estéreo. Isso mesmo, você não entendeu errado, não. Você pode fazer uma ligação desse instrumento em estéreo. Como assim? Você pode ter o captador do braço, vamos imaginar que esse aqui é o captador do braço, esse aqui é o captador da ponte. Vamos imaginar que você tem aqui o amplificador, um amplificador A e um amplificador B. Você pode ter o sinal desse captador do braço indo para o amplificador A e o sinal do captador da ponte indo para o amplificador B. E, por exemplo, quando você tiver com a chavinha de três posições no meio, você está com os dois sinais saindo ao mesmo tempo, de forma simultânea, para os dois amplificadores. Em algum momento da música, você quer, sei lá, só um timbre um pouco mais grave, você joga o captador, a chave, para a posição braço, automaticamente o sinal do captador da ponte, ele para de sair, ou seja, para de alimentar esse amplificador e só vai ficar saindo nesse e vice-versa. Eu até pensei em fazer todo o esquemático, mostrar para vocês aqui como que é feita essa ligação, mas eu acredito que ficaria um vídeo muito extenso, com muito termo técnico e acabaria complicando mais do que explicando. Então, para quem já trabalha na profissão e tem curiosidade de entender esse esquemático, esse diagrama, entra no Google, no site de busca de vocês, aplicativo de busca, coloca lá, Diagram Rickenbacker Base, e vai aparecer um monte de diagrama, e você clica lá em imagem, vai aparecer um monte de esquemas, de diagramas. E ali você consegue, se você consegue entender, ler um diagrama, que você vai conseguir entender como que é feita essa ligação. No caso desse baixo aqui, em específico, toda a ligação dele, toda a parte elétrica dele está original, exatamente igualzinha como ele vem de fábrica. Só que a saída dele, a gente fez a saída mono. Ele, teoricamente, vai funcionar quase como uma Les Paul, ou seja, chave na posição ponte, captador da ponte, no meio os dois captadores, para cima apenas o captador do braço. Teoricamente, quase como um Les Paul, porém, a ligação, a parte interna dele é bem diferente de um Les Paul. Tem alguns detalhes ali, tem algumas nuances, que não vale a pena a gente citar aqui, porque, como eu informei, vai ficar longo, vai ficar cansativo, vai ficar até repetitivo esse vídeo. Quem sabe, de repente, em algum momento, a gente faça um vídeo falando só sobre a elétrica desse instrumento. Se vocês quiserem esse vídeo, comenta aqui embaixo, e aí eu vou ver se a gente faz esse vídeo no futuro. Ok? Então é isso aí, pessoal. Agradeço demais a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Espero de coração que esse vídeo tenha sido útil. Agradeço mais uma vez ao Vitor por me confiar mais no instrumento, e já tem outro instrumento dele aqui, ou seja, tem muita coisa para a gente fazer ainda, e quem sabe, outros instrumentos do Vitor aparecerão por aqui no nosso canal. Queria deixar meu forte abraço aqui também ao Rodrigo Santos. Quem sabe, ele tenha assistido esse vídeo, caso tenha assistido. Fica aqui o meu enorme abraço, todo o meu respeito e admiração por esse grande músico nacional, músico BR Brazuca, do qual eu tenho muito orgulho. Meus amigos, é isso. Não é inscrito no canal? Clica aqui embaixo, inscreva-se no canal, ativa as notificações. Curtiu o vídeo? Deixa aquele comentário maroto aqui, dizendo o que você achou desse instrumento, e o que você espera para os próximos vídeos aqui no nosso canal. Pessoal, é isso aí. Até a próxima. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL